Eu só tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se na hora eu vou sumir É que tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Quando eu vejo eu saio de casa Eu só penso em dinheiro, será que é errado, bebê? Será que é errado, bebê? De todas as mãos, os pecados furaram E muitos acharam que eu não ia vencer Fiz o corre, valei Hoje o bonde só dá risada Nem esquecer que um dia a vaca foi maga Olho aberto, boca fechada Sempre na rua e não cada mancada Seis paga de malandro é fachada Minha vida tá muito agitada Suor, todo dia eu que deixo a minha conta forrada Eu sou rico bem antes de ter dinheiro A falsos cairão sem perdão e sem medo Deus me guia e nunca me deixa na mão Estrada sofrida que me deixou sem coração Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que ter muita grana me esperando Eu não posso me distrair Eu me decidi no dia que eu vi você mandar mensagem É o cara que diz esse amigo, mas sei que não é verdade Na noites escuras ou no sonho intenso Eu só vejo maldade Dentro dos seus olhos azuis Eu ouvi falar que ela tá saindo com um cara que tem mais dinheiro que eu Nessa noite de bebidas e drogas você é a mais uma que se corrompeu Eu sempre fui rico de amigos Mesmo no perigo eu te avisei E eu não precisava de você Nada pode me parar, eu te falei só puta Hoje não faz milhões, mas nunca faltou luta E eu IPH tá onde eu te gritar Dinheiro foi feito pra gastar Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Toda hora eu vou sumir Tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Fala, tem que te machucar No sofá da escola Te deixa malouca Te deixa saudada Te deixa sem falar Eu tenho certeza que isso nem fica sem a alça Quando o tesão passa Eu vejo que eu amo mais o dinheiro que ela Minha cavale, eu vou precisar de passá-la Nossa bunda chama atenção por toda a favela Vou te esperando, eu já golei mais uma vela De a minha distração Mas eu não vou voando na sua mão Não, 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 não Conhece esse próprio sítio que é pura ficção Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Toda hora eu vou sumir É, tem que ter muita grana me esperando Eu não posso me distrair Ah, bingo! Membix!